Mais que apenas a entrega de um bem público de volta à população, a reinauguração da Concha Acústica no Gonzaga, que durante anos deixou de ser palco para fins culturais em razão de decisão judicial, é uma vitória do sim contra o não. Afinal, está na hora de darmos um fim às decisões tomadas por minorias que prejudicam a maioria das pessoas que pagam seus tributos como os demais, tendo os mesmos direitos que aqueles que apregoam que nada pode ser feito. Lição da turma que defende que o melhor é deixar tudo do jeito que está, sente-se, portanto, os donos da cidade. A reinauguração da Concha Acústica simboliza uma resposta contra aqueles que se consideram os donos da verdade também e impede manifestações culturais e artísticas no maior patrimônio dos santistas, que, aliás, é o espaço mais democrático, a orla da praia. Afinal, se Santos quer ser uma cidade realmente turística, não dá para abrir mão da potencialidade de suas praias e orla. Enfim, há necessidade de se dialogar, mas vamos concluir que muitas vezes é preciso dizer não para aqueles que têm o hábito de dizer não para tudo nessa cidade. A sociedade agradeceria bastante. Música Música Legenda por Sônia Ruberti